... ... ... ... ... ... ... ali com Jesus, né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, que quem vai nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é do Espírito, não te admites em te dizer que pode-nos nascer de novo, amém a água, a água é a palavra, e também nós pregamos muito quando falamos da água do batismo, amém então não basta ficar na igreja 230 anos e não me posicionar para descer as águas, para me batizar e o batismo, ele tem que ser um batismo com entendimento de médio nós não podemos simplesmente entrar na água, molhar o nosso povo, achando que aquilo ali é uma festa, é algo simbólico, mas que tem um grande poder espiritual para mim e para a sua vida, amém e nascer do Espírito é buscar uma vida cheia do Espírito Santo porque o nome é uma mulher que não se preocupa em ter uma vida cheia do Espírito, a carne sempre vai falar mais alto e o velho homem vai respondir sempre amém então vamos lá, eu quero te dizer nessa noite aleluia, o que que quer dizer nascer é começar a ter vida exterior vir ao mundo amém então nós vamos começar a ter uma nova vida a partir da hora que nós aceitamos Jesus que é quando uma criança vem ao mundo que ela nasce ela tem uma nova vida amém essa criança vai começar um novo proceder ela vai começar a a se amamentar vai ter todo o processo até ela vir andar falar e quando nós nascemos no Senhor nós temos todo o processo assim amém todo o processo é simplesmente aí você tem Jesus eu me batizei eu estou na igreja então eu acho muito interessante eu até trouxe uma mensagem aqui há pouco tempo a respeito disso todo mundo gosta de perguntar assim para o povo de Deus quem está alegre com Jesus eu gostaria eu gosto muito também de parar e pensar será que Jesus está alegre com nós? será que Ele está alegre com nós? porque a palavra do Senhor diz não entristeçais o Espírito Santo então quem nasce de novo começar nascer também eu falei começar a ter vida nova o que é começar? brotar crescer surgir aparecer manifestar derivar proceder será que nós temos brotado? eu me lembro muitos anos atrás eu olhei o meu Senhor meus meninos vão lembrar disso Deus me deu uma palavra ali falando de Jesus e fala e será como o revento das oliveiras e aquilo encheu o meu Espírito isso foi em 1945 se não me engano e aquilo encheu o meu Espírito porque Deus estava falando para mim que a minha vida seria como o revento das oliveiras aleluia ele é revento é tudo novo é tudo novo revento é quando está você já viu quando está nascendo aqueles brotinhos os morros nas árvores nas plantas eu estava até ali Deus me dando uma ilustração quando eu meditava nessa palavra Deus foi nascer de novo para o crente sabe quando você pega uma plantinha só quem gosta de planta que vai entender isso né sabe quando você pega uma plantinha que você gosta muito dela foi tão difícil conseguir essa plantinha oh meu Deus agora ela está morrendo aí a gente vai lá tira a terra pega ela com carinho e gosta de planta que sabe disso pega ela com carinho e põe para mim poder cuidar é assim que Jesus faz quando ele nos tira do mundo e põe aquela planta com todo carinho e fica cuidando dela aí começa a sair frutas novas vai ser tem que ser restauração nascer de novo vai ser restaurado amém vai ser restaurado não é peso quando nascer de novo quando nascer de novo nascer de novo acho que Deus está dando julgo sobre nós Deus não está dando julgo sobre nós tem pessoas que falam assim essa palavra não é para mim essa palavra é para todos nós até eu preciso nascer de novo todos os dias porque eu estou nesse mundo e a cada dia vem aparecendo mais coisas para roubarmos do Senhor para roubarmos a nossa atenção do Senhor tanto em perfeitimento também hoje quantas pessoas deixam de vir à igreja no domingo para ir ao cinema quantas pessoas deixam de vir à igreja no domingo para ir para o aniversário quantas pessoas deixam tanta coisa no domingo para cada um uma coisa singular projete a sua vida deixe o seu domingo para o Senhor amém deixe o seu domingo para o Senhor são coisas que santanás tem lançado não, hoje vai passar o dia do março na televisão eu não vou no culto de quarta-feira não eu não vou pegar a primeira parte não 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 o senhor falou que vai mandar uma mensagem para o meu que bateu no barco com o fulmão na igreja porque é só de noite me dá uma ligação fica muito grave aí deixa o meu que bateu no barco com o fulmão satanás satanás está distraindo o povo de Deus de uma forma terrível até eu preciso nascer de novo todos os dias sabe por quê? todas as coisas missionistas mas nem todas me convêm é isso que diz a palavra do Senhor tem pessoas que deixam de vir um fundo de domingo para ir para o choque é para o choque precisamos ou não precisamos nascer de novo tem pessoas que deixam de ir para o mundo por causa da chuva claro que se tiver um coral nós não vamos hoje nós vamos ver quantas pessoas faltaram de culto que estão chovendo de manhã e nós saímos daqui cedo para ir para lá meus meninos sem nadar na chuva nunca tiveram pelo nome porque quando nós fazemos com o Senhor o Senhor cuida Deus é fiel na palavra o Senhor cuida o Senhor cuida vamos jogar as cobertas fora vamos levantar pela madrugada orar a oração que agrada ao Senhor porque a palavra do Senhor diz eu amo os que me buscam pela madrugada nós precisamos nascer de novo nem eu de vez em quando começo a virar um bebê empacado querendo voltar a ser bebê eu não tenho que estar tomando leitinho mais não o tempo do leitinho passou agora nós temos que comer coisas sólidas estar preparado para a guerra para a batalha nós não somos uma ovelhinha de Jesus não nós somos um bebê forte aleluia temos um pastor que cuida que quiser mas se nós não estivermos uma prispa ele não vai ficar chamando chamando não né glória a Deus ainda temos aqui prontar crescer manifestar surgir você tem crescido você tem crescido espiritualmente você tem crescido financeiramente só a aleluia da vida que tem crescido ninguém respondeu você tem crescido espiritualmente você tem crescido financeiramente você tem surgido na vida de alguém nos momentos difíceis você tem manifestado a glória de Deus onde você está amém aleluia derivar derivar vem dizer você tem demonstrado de quem você é você tem demonstrado de quem você é quem estudou com a irmã eles sabem que ele é o derivado né então você sabe de quem de qual verbo como você é amém no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus amém nós temos que aplicar a palavra nas nossas vidas amém glória a Deus de novo novo quer dizer acabar de ser feito ou adquirido como nós aceitamos Jesus não somos nós que aceitamos Jesus não ele que nos aceita nós estamos acabando de ser adquirido nós estamos acabando de nos tornar uma pessoa importante para Jesus porque ele diz para nós eis que estarei convosco até a consumação dos séculos e quem cuida de algo é porque é importante se você tem uma eu gosto de coisa antiga então quando uma coisa antiga chega na minha mão ela chega no lugar certo ela vai ser bem cuidada ela vai ser bem tratada amém para muitos ela está esquecida para muitos ela está jogada mas eu começo falando uma coisa antiga tem uma história tem uma coisa comida a ser contada e para trazer para o mundo de hoje aquilo que um dia os nossos jovens viram para trazer para o nosso mundo de hoje para mostrar o quanto a ganância tem destruído então uma coisa antiga uma coisa nova hoje você perde uma cômoda antiga e perde uma cômoda nova é óbvio a nova pode nem que é água perde uma coisa antiga mas você se mostra hoje você tem perdido o valor e não é só dos utensílios não só para lá se inventar mostrar que eu e você não temos valor nenhum amém glória a Deus então nascer de novo é ser adquirido você foi adquirido e por um preço muito alto você não é adquirido não mas foi adquirido por um preço muito alto valoriza isso valoriza isso porque tudo que é caro tem muito valor meu Deus nós somos de um valor inigualável inigualável porque não há preço que pare do nosso valor nem a pédula negra que é raríssima não tem o valor que nós temos amém glória a Deus exterior também de novo exterior do lado de fora nós temos que estar fora talvez seja que nós temos que estar fora do mundo nós temos que estar dentro do mundo porque a palavra igreja quer dizer sair para fora quem nasce de novo sai para pregar o evangelho quem nasce de novo não aguenta ver o pecado ele abre a boca e prega a palavra quem nasce de novo não aguenta ver o irmão caindo na fé ele põe o joelho no chão ele vai orar por esse irmão que ele não tem tempo de visitar ele põe o joelho no chão ele telefona ele jejua ele faz de tudo para que aquela vida seja restaurada se o irmão ficar dez dias sem vir à igreja ninguém pergunta por ele ninguém pergunta por ele e por falar nisso a Simone quem lembra da Simone aí? Simone mãe do Bruno como é que chama a menina dela? Milene ela era de uma igreja eu estou muitos anos desviada ela começou a vir com o chá da rosa e ela foi restaurada e começou a vir à igreja depois e ela foi restaurada espiritualmente e voltou sentiu de Deus voltar para a igreja pela vida amém? eu esqueci de justificar isso para a igreja então quando nascer sair para fora exterior Deus está nos chamando para sair para fora a palavra ingreja quer dizer sair para fora quantas pessoas que não tem preocupado no evangelismo quantas pessoas que passam pela rua vê alguém na droga não é capaz de falar assim Deus perdão os pecados dessa vida e liberam quantas pessoas não abrem a boca para interceder pelas almas perdidas quantas pessoas o vizinho do lado está perecendo e nós não estamos nem aí eu me lembro muitos anos atrás quando o pai dos meninos quebrou meu nariz eu morava num lote onde os proprietários eram de uma igreja de remome religião pura igreja de doutrina de remome religião pura um homem me sangrando lá dentro de casa ninguém nunca falou do amor de Jesus para mim ninguém nunca falou do amor de Jesus aonde que eu fui ouvir falar de Jesus dentro de uma delegacia aqui um delegado falar de Jesus para mim com quantos crentes eu trombei pela rua quando eu era menina trabalhei com o pessoal de um ministério de remome aqui em Belo Horizonte eu tinha com 13 anos e a pessoa conhecia minha história de vida que era dono de comércio morava perto da gente nunca falou de Jesus para mim religião religião Deus está nos chamando para sair para fora igreja quer dizer sair para fora quem sabe é por isso que os seus problemas ainda não foram resolvidos quem sabe é por isso que você ainda não entendeu o que é uma vida cheia do Espírito porque você se fechou no seu mundinho nós não podemos nos fechar no nosso mundo não quem nasce de novo tem amor no coração quem nasce de novo tem misericórdia no próximo e as pessoas sem agir sem misericórdia sem compromisso meu compromisso não é com o homem meu compromisso é com Deus ele estava até me lembrando quando estava perto de eu abrir um ministério uma profeta veio orar por mim ela não sabia nada o Espírito não me esqueceu com a minha alma com o meu Espírito ela disse assim Deus está dizendo para você que é Ele que está te mandando e você sabe porque Ele está te mandando sabe quando a pessoa vai fazer um bolo e ela procura fazer o melhor bolo você é essa pessoa porque tudo que você faz para Deus você faz com a excelência toda a glória do Senhor não é minha alma sempre que há uma luta no ministério fala o diabo tenta falar será que você fez certo aí eu lembro Deus usando diversas pessoas diversos profetas para falar comigo mas a revelação mais profunda a profecia mais profunda que ficou foi essa dessa profeta quando ela disse Deus está te mandando fazer sabe por quê porque quando você pega para fazer você passa você nasceu de novo igreja eu não sou melhor do que ninguém um dia eu estive aí um dia eu passei tudo o que você está passando e pior ainda eu era continuo sendo né vi uma de marido vivo com quatro meninos para criar e para dar um aluguel eu tinha que me virar para trabalhar para ganhar dinheiro para fazer a obra de Deus porque eu depois que eu conheci a palavra do Senhor eu me perdi o mundo precisa de Jesus e eu não posso viver mais sem Jesus quando nós vimos a noite voltando da casa de Diogo e eu falava exatamente isso do direito do trabalhado há poucos quilômetros na frente achamos o motoqueiro esticado já era tarde da noite esticado sozinho no asfalto e ali a vida daquele homem tem um filho e um segundo a vida daquele homem foi embora eu tinha acabado de falar isso para eles e um segundo a vida daquele homem foi embora e eu falei tem a vida por isso que nós temos que nascer de novo e a gente não fique esperando amanhã para nascer de novo eu estava contando para ele até um caso de uma prima nossa que eu e a Jabolisa Marlene vamos pregar para ela nós indo para a igreja ela falou está muito cedo para mim aceitar Jesus eu quero curtir a vida morreu sem ninguém sem um parente por perto sem nada as vezes você está pregando falando quem está lá fora tem que nascer de novo quem está lá fora nós que estamos na igreja muitas vezes nós todos precisamos nascer de novo todos os dias porque todo dia tem que ser podado como uma coisa que está querendo nascer você já viu que a árvore que não poda ela não dá frutos bons já viu que a árvore que não poda ela não fica frondosa bonita nascer de novo sair para o exterior amém glória a Deus e ainda fui mais brotar peguei bem em cima brotar agora voltando aqui brotar quer dizer desabrochar rebentar o Senhor quer que você venha desabrochar do poder do Espírito já viu como uma rosa está desabrochando que coisa mais linda eu sempre digo a curiosidade mas eu tenho um tempo para ficar em pé perto dela o tempo todo esperando o portão abrindo porque eu acho tudo maravilhoso eu já falei que eu peguei o chuchu pegava o chuchu e vinha assim esperando o chuchu enrolar no meu dedo crescer enrolar no meu dedo então brotar desabrochar rebentar o Senhor quer que você se arrebente mas não é o pecado num muro num quadrano não o Senhor quer que você se arrebente do poder o Senhor